E já que a gente estava falando de preço dos combustíveis, a gente fala agora de um tipo de veículo que promete economizar bastante. O setor de carros elétricos no Brasil cresceu 34% somente esse ano. Esses veículos são menos poluentes, mais silenciosos e têm um consumo de energia mais eficiente. E São Paulo recebe hoje um salão da mobilidade elétrica. E a Soraya Lawande, nossa repórter, está lá no local e vai trazer todos os destaques pra gente. Oi Soraya, excelente tarde pra você. Conta pra gente como é que está por aí, estou vendo atrás de você que tem uma movimentação de uns veículos aí, hein? Oi Thayna, boa tarde pra você também, pra Marcela, boa tarde a todos. Isso aí, a gente veio conferir de perto as novidades do setor na 17ª edição do VE, Veículos Elétricos Latino-Americanos, que acontece aqui na Expo Center Norte. Então eles trouxeram pra cá seis tipos de categorias, né? A começar dos veículos pesados, que envolvem aí caminhões e ônibus, mas o visitante vai poder ver de perto aqui novos modelos de ônibus elétricos, com tecnologia 100% nacional, inclusive as baterias. E essa movimentação toda que vocês estão vendo aí, né? De triciclos, de motos, de patinetes, de skates 100% elétricos, fazem parte da categoria levíssimos. Ou seja, além do visitante vir, conhecer os novos modelos, tudo de novo aqui que o setor de elétricos tem a oferecer no mercado, ele vai poder então testar na prática. Vai passar agora um tuk-tuk, vou pedir só pra Suelen mostrar pra gente de novo, que isso é muito legal. É uma das novidades aqui, um tuk-tuk é um triciclo elétrico, que como os outros carros elétricos, devem aí ser o futuro. Ele tem capacidade pro motorista, ou seja, um condutor, dois passageiros, e podem percorrer até 50 km por hora. Essa é a grande novidade, a sensação aqui da feira. Bom, tem também os carros da categoria leves, né? Que são os carros mesmo 100% elétricos, de várias marcas. E tem também serviços, componentes e infraestrutura, que é de fato recarga elétrica, fonte de energia. A gente vai andar um pouquinho pra cá, pra vocês mostrarem, e pra vocês verem de perto, que tem até... Como que carrega esses carros, não é mesmo? Porque os carros a gente vê que o movimento, as pessoas têm tido interesse de serviços, recarga de bateria, fonte de energia, e até célula de combustível de hidrogênio. Vocês estão vendo aí um carregador que é residencial, dá pra carregar o carro por 8 horas, que é pra ficar de fato à noite, mas tem os ultra rápidos, que conseguem carregar um carro elétrico até 30 minutos, 15 minutos, ou até mesmo de uma hora, que a gente já até consegue ver em alguns supermercados, estacionamentos. Então, é um setor que vem crescendo ano a ano, e como vocês falaram aí, cresceu 34% só agora, segundo dados da Associação Brasileira dos Veículos Elétricos. Eu devolvo pra vocês. Soraya, que legal. Olha, eu andei de tuk-tuk na Bahia, mas não era elétrico, evidentemente. Muito legal você mostrar aí. E eu queria muito andar de patinete elétrico, nunca andei. Você conseguiu fazer algum teste, você mesma ir lá e andar, ou ainda não? Ainda não. Até estava falando com o assessor, o pessoal da organização aqui, que precisa ter um certo equilíbrio também pra andar nesses carrinhos triciclos e tal. Vamos ver se até o final do dia eu não dou uma voltinha. Então tá, fala pro seu cinegrafista gravar, porque a gente mostra quando você entrar da próxima vez, viu? Obrigada, bom trabalho por aí.